E aí galera, beleza aí com todos vocês? Gente, olha só meu cabelo, a situação que ele está Com o volumezinho bem alto E... o que aconteceu? Ontem foi, acho que dia 17, acho que hoje é 18 Eu acho que hoje é 18 mesmo, que amanhã é de pagar a internet daqui Aí ontem, dia 17, eu estava conversando com o meu amigo David Alavi No... o WhatsApp Aí eu falei pra ele que eu estava testando aqui um produto Um Botox E depois eu ia fazer uma resenha aqui pra vocês Aí ele até perguntou se eu estava testando no meu cabelo ou não Eu falei que era e tudo mais Então gente, eu estava testando esse BBtox da Icas Eu ganhei umas amostras Ganhei o Botox A amostra desse aqui, o anabolizante capilar E o banho de verniz Então essas amostras aqui, elas possuem 10 gramas E esse aqui possuía 30 gramas Ele está dizendo aqui, máscara Pro Repair Queratina, óleo de aljão, nutrição e controle de volume Bom, como vocês podem ver, controle de volume, uma pinóia, não é? Aqui atrás está falando do tempo de ação Você divide o cabelo em 4 partes iguais Aplica o produto, mexa por mexa Enluvando o cabelo Deixa já ir por 20 minutos Dado o tempo de pausa Enxaguar o produto totalmente E pranchar o cabelo de 5 a 10 vezes Com a prancha na temperatura ali de 180 a 190 graus Então eu fiz todo esse procedimento E quando eu lavei o cabelo O resultado é esse aqui, ó Não sei se vai dar para vocês verem Mas dá Olha só as ondas todinha aqui do fio E ele jogou meu cabelo aqui para frente, ó Eu jogo ele para trás e ele vem para frente Então assim Produto para mim 100% reprovado Não aconselho ninguém a comprar essa porcaria aqui Eu não sei nem quanto está custando Eu pensei, vou fazer a resenha Se por acaso Aliás, vou fazer o teste Se por acaso o produto for assim bom Eu faço uma demonstração passo a passo De aplicação do produto Mas o resultado é esse aqui, ó Não baixou o volume Meu cabelo não ficava jogando aqui para frente Então tem umas ondas bem marcadas aqui Aí quando eu boto ele para cima Quando eu solto ele tá Para o teste Então daqui a pouco eu vou Vou estar usando aí uma progressiva mesmo Vou Tentar, né Tirar pelo menos essas ondas aqui E ver aí o que é que vai dar Eu vou usar o restinho que eu tenho Daquela Royal Soft da Olenka A Royal Look Se eu não me engano, sei lá Nem lembro o nome direito E vou tentar tirar isso aqui Usei a prancha ali que varia Do 190 graus até 230 É a valese ré E antes de usar a valese Reusei a prancha Uma fininha da Taif Para levantar a raiz Então quando eu terminei de pranchar o cabelo Ele estava assim, bem lindo mesmo Bem bonito Até pensei Nossa, o resultado é bom Mas só que quando eu lavei o resultado Foi esse aqui que vocês estão vendo Infelizmente É isso que acontece Quando você não conhece o produto Você testa e você vê o resultado Então Esse foi o resultado Não gostei Não indico o produto E vou ver Vou testar Essa máscara aqui A banha de verniz E vou testar A anabolizante capilar Não vi nenhuma resenha Desse produto aqui Antes de fazer o teste Também não vou mais ver Porque não me interessa mais Mas enfim O ICAS O BBtox Da ICAS Eu não aconselho você usar Porque para mim Não comprei Foi a amostra que Uma loja deu E está aqui o resultado Bom gente, é isso Botox da ICAS Para mim 100% reprovado Não vi nada aqui A única coisa que eu vi É que meu cabelo Ele está um pouquinho grosso Quando você pega assim Está um pouquinho grosso E as pontas Elas estão partindo Não sei o que deu Mas enfim É isso Se gostou do vídeo Deixe o seu like Se desejar E se inscreve no canal Que ajuda bastante E é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Bom gente No vídeo anterior Eu tinha falado aí Para vocês Que eu tinha feito Aquele Botox Da ICAS Esse bichinho aqui E o meu cabelo Eu tinha ficado Uma desgraça Eu tinha ficado Volume alto Não tinha baixado ali O volume Aí eu tinha ainda Um restinho Da progressiva Da Da Olenca Royal Look E eu resolvi usar Se vocês Compararem A o vídeo anterior Essa parte aqui Tinha formado Aquelas ondas Bem grandes E o meu cabelo Estava caindo Aqui para a testa Então veja Que ela tirou Essas ondas Cumpriu ali Fez um bom tratamento Mas ainda desbotou Muito o cabelo Que ele estava mais Com a coloração Bem escurinha Ela desbota Muito os fios E eu ainda Continuo essa saga Por uma progressiva Que danifique menos Que danifique menos